E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou hoje que vai retirar 1 milhão e meio de pessoas da lista de beneficiários do Bolsa Família já agora em março. Existe a suspeita de que toda essa gente esteja recebendo os valores do programa social de maneira irregular. A triagem feita pelo governo deve terminar somente no mês de maio e a estimativa é de que sejam cancelados 2 milhões e meio de repasses no total. Ao mesmo tempo, novos beneficiários que cumprem os requisitos e não estavam na lista devem ser incluídos no programa.